Quer comprar uma camisa do seu time de coração, pagando muito pouco por isso? A loja Gold Plaka tem as camisas mais recentes de todos os times e contando com uma qualidade excelente. E além disso tudo, tem uma super promoção. Se por acaso você comprar três camisas, cada uma sai por 120 reais. Eu uso o Gold Plaka e recomendo. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um pro nosso canal. O primeiro de hoje, caso você goste desse conteúdo, que você se chique nesse canal, lá no finalzinho, se valer a pena pra você, cara, deixa aquele seu like insano aí embaixo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade em relação ao FIFA Ultimate Team. Ontem vazou essa tela de carregamento, que na sexta-feira teremos o início de um novo evento. Então com a finalização do TOTS, normalmente em FIFA's anteriores, a gente tinha o evento Summer Heat. Mas acredito eu que a EA vai deixar o evento Summer Heat pra utilizar em um futuro próximo. E ela vai aproveitar o momento do futebol que tá acontecendo pra realmente ter uma promoção diferente aqui dentro do game. Espero eu que seja realmente uma promoção legal e que realmente tenha bons DMEs, que tenha um bom time e tudo mais. Baseado aqui nessa tela de carregamento, não dá pra ter muita noção de nada. A única coisa que a gente sabe realmente é que tem várias, 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 várias e várias cores, cara. Tem tudo em quanto é cor aqui realmente nessa tela de carregamento. A cada dia que se passar, a EA deve dar ali uma ideiazinha do que deve ser esse novo evento. E aí eu sempre vou trazer vídeos pra atualizar vocês em relação a isso aqui no canal. Nesse vídeo então eu vou falar pra vocês o que eu acredito que seja esse novo evento que começa na sexta-feira. Nessa parte aqui meu rosto vai tá um pouco branco demais, justamente por causa da câmera. Eu já falei pra vocês, já pedi outro cabo, já tá quase chegando. E cara, lá no FIFA 18 a gente teve um evento que chamou Festival de Futebol. Esse evento, ele cobria a Copa do Mundo. E o que a gente tá tendo atualmente? Copa América e Eurocopa. A EA não tem a licença da Eurocopa, então não tem como ela fazer uma DLC, não tem como ela fazer, por exemplo, um evento baseado na Eurocopa, baseado, por exemplo, um TOTGS ou cartas da Eurocopa que upam. Isso acredito eu que não dá pra ela fazer. Mas dá pra ela fazer um evento semelhante ao que aconteceu lá no FIFA 18 na Copa do Mundo e fazer um evento de Festival de Futebol. Porque a gente tá tendo Copa América e também tá tendo Eurocopa. Então, realmente, é um momento muito propício pra EA aproveitar isso. Então, como funcionaria esse evento? A gente teria jogadores em DMEs e tudo mais, teríamos jogadores de graça. Acredito eu que vai ser um evento de duas semanas. Eu não tenho certeza quanto tempo dura a Eurocopa e a Copa América, tá, rapaziada? Mas eu tô ligado que deve ser mais ou menos um evento de duas semanas que deve acontecer aqui. Então, por exemplo, nessa sexta-feira a gente tem um jogador de graça. Nessa sexta-feira a gente tem o time 1, talvez com 11 jogadores, 15 jogadores do evento. Não sei ainda qual vai ser o nome. E na outra sexta-feira a gente tem o time 2. Então, eu acredito que basicamente isso vai acontecer aqui. Então, aqui, olha só como que foi esse evento lá no FIFA 18. Com a chegada do maior torneio de futebol no meio do ano, vamos comemorar o FIFA World Cup no FIFA 18 Ultimate Team com um evento de um mês. Então, foi um mês que durou. Não ficaria surpreso se por acaso durasse também todo o resto de junho, tá, rapaziada? A gente ficaria com julho pra frente com o Summer Heat, que oferece várias oportunidades de melhorar o seu elenco do fute. De eslencos novos de itens especiais do fute com a variedade de DMEs e objetivos de futebol temático entre na febre Copa do Mundo Ultimate Team durante esse grande torneio. Então, basicamente, eles falaram que isso aqui ia acontecer. Nas próximas semanas, o elenco de itens especiais do fute serão lançados durante o festival de futebol, com jogadores baseados no melhor desempenho da fase da Copa do Mundo. Os jogadores serão selecionados apenas com base no seu desempenho durante uma fase ou fase específica do torneio. Itens de jogador convocado a caminho até a glória também serão atualizados sempre que o jogador for incluído em um desses elencos. Então, assim, pode ser que sejam, sim, cartas dinâmicas. Por exemplo, lança nessa sexta-feira aqui um zagueiro do Brasil, por exemplo. E aí o Brasil passou de fase, ele upa, na Copa América. Passou de novo, ele upa. Eu não sei se baseado em licenças a EA pode fazer isso. Se puder, pode ser uma parada que chegue, um evento dinâmico, essa altura do campeonato, com cartas interessantes seria realmente bem legal. Então, pode ser uma parada que chegue aí também. Nesse evento de festival de futebol, tinha aqui desafio de montagem de elenco com jogadores e tudo mais. Tinha conteúdo temático de seleção. Então, basicamente, eu acho que a EA não vai deixar passar essa grande oportunidade de ter um evento, que é um evento ali Copa América e Eurocopa, se eu não me engano, é de dois em dois anos. Então, realmente, ela não vai deixar passar, cara. Se por acaso não for nada de carta que recebe upgrade e tudo mais, acredito eu que a gente deve ter ali uma seleção, DMS também, tipo, uma seleção com jogadores desses países, né? Por exemplo, jogadores lá brasileiros, jogadores argentinos, jogadores belgas, jogadores espanhóis, jogadores ingleses, portugueses, pra realmente dar uma movimentada aqui no mercado. Então, basicamente, eu acredito que isso vai acontecer. Só pra que vocês vejam aqui no FIFA 18, que foi realmente um evento muito, 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 muito movimentado, que depois do garantir o TOTS Ultimate, a gente teve grandes confrontos. Teve jogador da Europa aqui, ó, que foi o Rashford, legal de atacante. Aí vinha aqui África, tinha o NG, Ásia, Nakawa, Nakawa, né? Cagawa, quem lembra do Cagawa? Jogava lá no Borussia. Vidal, beleza, aqui na época, era realmente por causa da Copa do Mundo, mas pode se repetir, porque tá rolando dois torneios aí simultâneos, né? Então pode ser um grande evento realmente dessa forma. Tinha DME Flash, ó, DME Flash, DME Flash. Tinha bastante DME de jogador, tinha os grandes confrontos. Os grandes confrontos eram também baseados em seleções, né? Porque já tinha acabado ali os campeonatos. Então é assim, rapaziada, ó, mais DME Flash, realmente DME rápido ali, de hora em hora rolando DME. Então era realmente um evento bem interessante, pra quem gostava aí realmente de ter um elenco diferenciado, né? Com as cartinhas, com design diferenciado. Mas aqui realmente era mais repleto de DME Flash e pouco DME de jogador, né? Eu espero que seja diferente. E tem muito DME de jogador, porque de jeito que não presta. Olha aqui que tanto de DME rápido e nada de DME de jogador. E depois já começou o FUTs. Então o único DME de jogador que eu vi aqui foi o Rashford. Então eu espero que eles estragam realmente, mas estragam ali dois DME jogador por semana. Dois, três DME jogador por semana. Porque aqui no FIFA 18, o único que eu vi foi o Rashford. Então se for copiar esse evento novo, Doni, aí faz diferente. Na verdade foram três, né? Teve o Rashford e o Nakava lá, como dizia aí o Rashford e o Kagawa. Foram os únicos jogadores que eu vi e o Vidal, né? Aqui, ó. Em cada um baseado é no continente, né, velho? Então basicamente é isso, rapaziada. Fica aí a calma pra vocês. Pode ser que seja uma parada mais ou menos nessa ideia. Eu acredito demais que seja isso. Realmente acho que aí não vai deixar passar. Se ela tivesse a licença, ela ia fazer uma coisa mais específica. Mas como ela não tem, deve fazer uma coisa mais ampla. E espero que agrade a todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma ideia, alguma teoria, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu... 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 E eu...